O que eu conheci foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Desde quando nossos olhares se cruzaram pela primeira vez, percebi ali que era a mãe. Hoje, sou grato a Deus por Ele me dar o meu maior presente. Você. Te amo, minha vida. Eu sou perdido em um rame, em um rame de escala. Eu sou perdido 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 em um rame de escala. Amém